Gustavo Seregate. Ulisses, que tipo de captação você colocou ou colocará no violão do Frederico? Outros dois violões têm captação individual do mesmo tipo, mesma marca, ou fura... É o seguinte, os outros dois violões eu não tenho captador, não botei captador neles. São violões que eu prefiro ter eles em casa para estudar, ou para fazer concertos acústicos. O violão do Frederico, ele está tão legal que eu também não queria furar não, mas eu tenho que furar. Porque eu preciso de um violão que me atenda em situações de emergência, que acontece o tempo todo. Então é isso, eu vou colocar o captador, que é o mesmo que eu venho usando há anos, que é o captador do Carlos Juan, o Carlos Picapes. Que é representado no Brasil pelo Paulo Bellinati. Ainda não experimentei um captador melhor. Tenho ouvido falar muito bem do Harmonique, do pessoal do Sul. Estou afim de experimentar, mas como eu já, inclusive, já comprei o captador do Carlos, ele já mandou pelo Bellinati, eles estiveram juntos lá. Ele já mandou pelo Bellinati, então eu vou acabar usando ele mesmo, vou deixar o Harmonique um pouco para frente. Mas eu tenho ouvido falar muito bem do Harmonique também, que tem várias coisas legais e tal. Mas na hora que eu pego o violão com o captador do Carlos, eu sinto que eu estou absolutamente seguro. Que eu vou ter o melhor resultado, resultado super equilibrado. Enfim, eu acho um excelente captador. Se vocês tiverem interesse, conversa com o Paulo Bellinati. Lembra... Que estava na live e mandou um abraço. Ah, olha só, o Paulo estava na live, mandou um abraço e nem vi. Desculpa, Paulão. E é o seguinte, cara, lembra que Vicente Amigo, John McLaughlin, Eric Clapton e até o Pat Metheny usam os captadores do Carlos também, tá bom? Então, são captadores aí internacionais. E ele faz tudo à mão, né? É um professor pardal, é um alemão de família porto-riquenha, por isso que ele chama Carlos. E que agora está morando na Espanha.